O jovem foi agredido durante uma tentativa de assalto, essa tentativa não, foi durante um roubo na Vila Casoni. Socorristas do SEAT e policiais militares aqui na rua Macau, número 23, na Vila Casoni, onde o Douglas Ricardo Claudino, 20 anos de idade, foi agredido a coronhadas e seria uma tentativa de assalto. Foi isso mesmo, Volokovics? Isso, a Guarneson chegou no local aí, se tratava de uma vítima de agressão. Segundo ele, teria levado aí uma coronhada em região de cabeça. A situação dele, como é que está agora? Isso foi identificado ali, um ferimento de corte contuso, região templo-paretal, vai necessitar de sutura, e segundo ele, teve perca de consciência, vai ser levado a encaminhamento médico aí, para avaliar exames radiológicos aí. O fato aconteceu nesse local, ele veio correndo aqui, foi em outra situação aqui, mais próxima aqui da residência dele, Volokovic? Segundo ele, foi aqui a próxima esquina, ele acabou de entrar em agressão, em vias de fato com esse agressor aí, e acabou caindo aqui na rua. Tenente Glauco, uma situação que foi uma tentativa de assalto, aconteceu aqui, rapaz? Então, chegou para nós aí, segundo uma viatura do choque, sabe, patrulhamento local, que esse indivíduo aí teria sido vítima aí de um roubo, né? E que indivíduos aí teriam chegado no veículo aí, teriam, acredito, coronhados ou mesmo, aí subtraindo do indivíduo aí uma camiseta e um celular, né? E se evadindo como ignoradas, e tudo isso era patrulhamento local. Porém, nós não conseguimos até o momento aí identificar aí a autoria desse fato. Alguém viu algum, né, um tipo desse carro, esse tipo desse carro fugindo aí do local que anotou a placa? Entra em contato com a polícia, né? Exatamente, aí a polícia tem feito aí patrulhamentos constantes ali na região, e a gente pede o apoio da população sempre aí no sentido de evitar esse tipo de crime. É, infelizmente os bandidos que praticaram esse roubo até agora, né, sinal, não foram localizados ainda, né? Mas a polícia já tá fazendo trabalho de investigação pra ver se pegam esses marginais.